Terceiro lugar nesse momento. Olha o Leandro disparando lá pela esquerda, cruzamento é pro Osmar, vai chegar no centroavante. Penalty! O Wilson Luiz Senemi marca penalidade máxima de Breno em Osmar. Autoriza o Wilson Luiz Senemi. Vai partir pra bola o artilheiro do Paulistão. Edmundo, pé direito, bateu, é gol! Gol! É de Edmundo, do Palmeiras!